Música Acordo de manhã cedo, vou cantar no meu galo Eu sou um pião dentreço, e é com ele que eu falo No laço eu sou certeiro, e se eu não vou me trago Quando a fé é perigosa, eu pulo só no piago Sou um pião convertido, e o tal do inimigo Passou cair no cavalo Música Na minha vida de frente, não precisa de segredo Eu volto quem está na frente, não caio ou acordeiro No peito do meu Jesus, eu tenho que chegar cedo O aniversário me veja, se só me roer dos dedos Ele não veja a saída, suas forças são vencidas Tremem morrendo de medo O aniversário me veja, se eu não vou me trago Filho de Cristo é peinado, para vencer a batalha Sua espada é a bíblia, a fé é sua velaia Ao perdiência é o laço, que joga e não encalha A sua fama é tão boa, cresce e logo se espalha Ele nova qualquer fera, não assar dele e não erra É certeira e não falha Amém! Jesus gosta de pião, convertido em pendiente Quem cumpre as suas ordens, para ser bem competente Ser puro e ser fiel, fala a verdade e não mente E mostra pro inimigo, que é coração de valente Que não tenha lucidada, suas forças são dobradas Entra na lua e vence A igreja do Senhor